Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixou o joinha Então já clica nesse joinha aí embaixo por favor, obrigado E agora, se você for novo, seja bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever Ah, só lembrando uma coisa Com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo Não esquece de comentar, porque também é muito importante Agora sim, bora pro vídeo Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez Mais um vídeo de Escola dos Magos Brincadeira, é bruxo, galera, é bruxo, você não vai pesquisar errado Mas então, galera, hoje eu tô aqui com mais um vídeo épico dessa série Muito épico, acho que é uma das séries mais épicas aqui do canal Então, mano, a voz do além vai dizer o que vocês têm que fazer agora Deixa o like e comentário Quem entendeu? Entendeu, mano, eu nem sei o que ele disse Comentei pra mim o que ele disse, a voz do além E galera, tenta descobrir quem é essa voz do além Duvido, mano, juro, duvido, mano Quem comentar e acertar vai ganhar um coraçãozinho, fechou? Então é isso, bora pro vídeo Cara, se é a voz do além disso, vocês têm que deixar o joinha E, mano, um cara invadiu Você pode parar aí, por favor? Não, você invadiu minha base aqui dos Bigs e tá quase morrendo aí Quer que eu fique de boa? Como é que é? Ah, é que essa base aqui eu vim fazer uma visita, entendeu? Pra ver como é que é, porque é muito bonito e tudo mais Ah, tá, então você acha que você pode? Ah, por que não, né, cara? Só uma visitinha assim Bom, aproveitando que o Bruno não tá aqui Caramba, você ainda tá com essa varinha ainda? Rapaz, respeita minha varinha que invoca zumbi Ah, é? Você acha legal isso daí? Ó, então olha isso aqui, você invoca zumbi e invoca espírito do raio Que isso, véi? Como assim? Vai, matou seus zumbis, você viu? É, respeita Toma, vai Vamos ver o seguinte, então, Garcia, seja bem-vindo aí A mais um vídeo da Escola de Bruxos E, galera, mais um vídeo aqui da série Época Pra quem não sabe, o Garcia grava a série Então tá aí na card do canal dele, se você quiser assistir aí Pode assistir e, nossa, o meu bicho vai matar seu zumbi Mas, bom, Garcia, hoje eu tô aqui em mais um vídeo Pra mostrar pra galera como fazer uma nova magia Uma magia, mano, que destruirá universos paralelos Sabe qual é? Não Cara, são várias, então, tipo assim, eu não posso falar em uma só Então, cara, galera, se você se inscrever no canal Você vai poder ver a nova magia Então se inscreve aí e bora que bora Galera, a nova magia vai se consistir em uma nova varinha Pra falar a verdade A nova varinha vai ter que ser a master Uma varinha master A varinha mais poderosa que existe Então, Garcia, partiu? Partiu, partiu Mas você já tem essa varinha já? Cara, ainda não Mas eu vou... E... Tá aqui a nova varinha de Gotenzão E tá aqui ela, cara É uma varinha mais poderosa que existe É tipo master, tá ligado? Toma Eita, que isso? Garcia, agora pega ela aqui, ó E tenta usar o feitiço Esse feitiço já tá nela Clica, vai Ah, se curou, né? Dropa de volta aí E, mano, a varinha é muito poderosa Você já tá ligado nisso Já sabe disso, né, cara? E, mano, então presta atenção aqui Garciazão A gente vai pegar ela Botar ela aqui, ó E aprender os feitiços Mano, eu não sei o nome de nenhum desses feitiços Eu vou aprender com a galera Então a galera vai ficar meio em choque Caso eu erre um pouco Então, galera Eu acho melhor a gente até sair daqui, ô Garciazão Olha, tem mais gente gravando Tem Nico, tem Luiz Tem Bruninho Cara, tem muito Ó, o Bruno tá aqui, mano Ah, mas acho que ele tá FK, galera Então, ó Vai ler aqui no joinha Se você quer ver o feitiço E, mano Pum Nossa, que estilo que eu tenho, ó Ó, você é louco, mano Você é louco, tira Você é doido, Goten De pular daí de cima Cara, eu sou um maluco da cabeça E aí, seus maluco da cabeça Tá, vamos lá Vamos por onde será? Acho que é aqui Por baixo aqui Deve ter um lugarzinho pra ir Aqui, ó Você tá vendo? Onde você tá, Garcia? Tô aqui Beleza Vamos aqui, vamos aqui, mano Peça direção e tal Acho que vai dar masmorras, hein, cara Sei lá Ah, não, não Dá, não Perfeito Dá, não, Zé Dá, não Beleza Aqui, beleza Vamos lá E deu mais ou menos aqui Nessa localização aqui, cara Eu vou pegar E vou subir em cima do castelo Pra não ter problema De usar o feitiço E explodir alguma coisa, beleza Eu não quero nem explodir o castelo Pra ser bem sincero Porque esse castelo já tem mais de 10 mil anos, né É, velho Igual o Bruno Velho igual o Bruno Cadê você? Você perdeu de novo? Ih, rapaz Eu me perdi Tá, eu vou ter que voltar lá, galera Calma, calma Tô no grande salão, velho Tá no grande salão Tô no grande salão de comidas, aliás Bom, vou começar testando as magias já Pra não perder tempo E galera, vamos aqui com a primeira Uou É uma magia muito sombria É bapho de dragão Que isso, velho É tipo assim O que o dragão solta pela boca Eu solto pela minha varinha, cara Caliás É meio estranho Ah, eu vou voar aqui Pra ver se eu acho o Garcia, vai Em cima do castelo eu tô, hein, Garcia Você tá em cima do castelo? Voltei aqui pra te procurar, né Vai se você tá Rapaz, eu já tô no salão já Ah, então fica aí Então fica aí Eu vou ir aí Ó, ó Tô indo aí Ah, e ele aqui Toma Eita, que isso? Vai, pega Bapho de dragão aí pra você Bom, esse foi o primeiro feitiço Vamos pro segundo feitiço Master Sombrio Pum Hum, errei Errei o feitiço Levei um baita dano Ainda bem que eu tenho Golden Apple, né Errou Vamos lá, de novo Aceitei Ih, velho Se prepara Shulker Bullet A bala do Shulker Shulker é aquele mob do Ender Que, tipo, literalmente faz o outro oponente voar E olha, funciona Rapaz Eita, parei E agora se eu misturo o Shulker Bullet com isso aqui, ó Ô, mas... Não tem esse dele Tá dando dano, não? Não Pera aí, não Não é possível Ah Tem que sair de perto Entendi, entendi Então toma um... Vamos pro seguinte Vamos pro nosso feitiço Hum Vamos, vamos Cadê? Eee Anel de Fogo Tenta entrar Será que muda alguma... Entendi, Garcia Dá Fire Resistance Dá muita coisa, velho Sai dele Aí você perde a Fire Resistance, né Não, você continua Entra nele aí Vê se você pegou Fire Resistance Ou foi da minha maçã também Não sei Não, vou fazer só maçã, eu acho Eita Será que daqui? O que será, cara? Eu não sei, cara, pra ser bem sincero, eu não sei Talvez seja alguma coisa, mas não funcionou Bom, acho que é pra mob, tenho quase certeza que é pra mob Ah, pode ser, quer que eu invoco um zumbi? Envolca um zumbi aí, vai, vamos ver se ele é mesmo Vai, zumbizão Calma aí Ih, tá pegando fogo, bichão Vai, entra aqui, vai Ih, vai, vai, vai Ah, ele pega mais fogo, tá vendo? Tá vendo que ele fica, pam, 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 desbloca ele aqui dentro, vai Revoca, vai voca, hein Boa, rebocou ele aqui dentro certinho, hein Vem cá, vem cá, vem cá, vamos ver, vamos ver Ó, pam, bam, bam Tá vendo? Ó, é isso mesmo É, ó, ele fica com É isso mesmo, cara É isso mesmo, bom, vamos pros últimos sentidos então Já deixou o joinha, galera, se não deixou, deixa Porque o bagulho tá doido Que isso? Sumone a legião de esqueletos E aí? Vai encarar, Garcia? Bate nele Vai, garça, brinca Brinca, brinca Sai daqui, sai daqui Uou, uou, bate em todos que eu tenho Ferrou, ferrou Boa, Garcia Tchau Tchau, você nunca mais vai me ver aqui Calma aí, não, eu vou acabar com ele também Relaxa, toma Beleza Você invocou seu zumbizinho, Garcia? Invoquei pra tentar me ajudar, mas o bicho é mais devagar Relaxa, minha espada bruxa é mais forte, parça Rapaz, gostei dessa espada aí É, eu que fiz, parça, é muito forte, mano Gostei, gostei, parabéns Beleza, tá aí, beleza Agora partiu pro último, mas não menos importante O último feitiço que eu não sei o nome Mas ele tá aqui Errei Cara, eu errei Olha o que aconteceu Você errou, pra mim esse era o feitiço, mano Não, eu errei Daí acabou dando nisso Caraca Oh my god It's a fire Caraca, moleque Só com o Thiaguinho Só pra relaxar Caramba, muito bom, né, mano Muito bom Botamos fogo na escola inteira Bora de novo? Vamos, vai Faz sentido agora, hein Sumone a Fênix Vai, passarinho Qual foi, passarinho? Qual foi? Eita Vai Brinca com a Fênix Oh, louco Oh, o fogo dela é muito forte, velho Mano, ela é muito poderosa E cara, ela é praticamente imortal Se não fosse a minha espada, cara Não mataria ela Vamos fazer o seguinte Vamos tentar procurar um pessoal aqui pela Pelo village, mano Pelo village Vamos, que vamos, que vamos Vamos, que vamos, que vamos Calma, calma Se ele é maldificado Ah, eu lembro Tem que sair lá fora Vamos tentar ir no salão comunal da Lufa Lufa Salão onde eles ficam E mano, eu vou tentar ir lá Calma aí Salão comunal Cara, só não sei como é que eu pego pra sair daqui, né Pra falar a verdade Aqui, ó Não, aqui é biblioteca Ah, não, cara Eu vou quebrar esse vidro e vou sair fora Não quero saber, galera Ih, vou tentar Ah, não Eu tô vândalo, velho Tô vândalo, mano E eu vou direto pra lá, já Vou passar perto do grande salão Tô perto do grande salão Aí passa a ponte E aí a gente vai aqui, ó Pra cá Caraca, mano Esse lugar é muito zica, mano Cara, esse lugar é muito zica Cara, pra falar a verdade Eu nem Nem tô lembrado Onde fica o salão Da galera Do negócio Eu vou tentar ir pra lá, galera Olha só, galera Encontrei o pessoal aqui jogando E olha só O Nico tá aqui, velho Garcia, vamos fazer uma trap com ele aqui? Vamos, vamos Vamos, vamos Toma, Nico Toma Uhul Opa Ó Será que pega ele, feitiço? Eu acho que pega, hein Caraca Ih, vai pegar Ó Nossa, ele desviou na hora Nossa, ele tá muito com medo Olha isso, olha isso Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí É que esses feitiços de fogo não pegam, né, Garcia? Vamos pegar ele, vamos pegar ele É pertinho pra pegar Calma, volta aqui Já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer Ah não, esse cara tá achando que pode fugir dos bigs, mano Esse cara tá achando que pode fugir dos bigs, aí Calma aí Calma aí Calma aí, já sei, já sei Pilantrinha, mano Pilantrinha, ó Foge não, velho Foge não Foge não, vem aqui Vem cá Foge não, pilantra Foge não Caraca, ele tá muito fugindo, velho Então, eu vou pegar ele com a minha espada também Não quero saber, não Ó Vem cá, com a espada, a bruxa vai que dá um jeito Peguei, peguei Aí, bati na vassoura Não Droga, cara Que droga Ele é um baita fujão, esse Nico, velho Ah, Nico Nossa, que fujão, velho Que fujão, galera Ele é muito fujão Pra onde ele foi, você acha? Ele tá aqui fora, tá aqui fora Mas tá andando aqui no chão? Ah, tô vendo, tô vendo Aqui, ó Que filha da mãe Sumonei a fênix, só pegar ele Ah, velho, vai fugir Não, não aguenta, não tanca Nico não tanca, velho Mas muito bem, galera Bom, a gente achou os caras aqui Ele voltou Vamos ver se ele aguenta agora Vamos ver se ele aguenta agora Vai Calma aí, calma aí E agora, ó Calma aí, vamos Agora, mano, ele tá muito ferrado, cara Ele tá muito ferrado Toma Nossa, mano, a cara acertei, ó Ó, ó Vai fugir de novo Volta aqui, Nico Você não vai fugir, não, cara Beleza? Já era Já era pra ele Toma Certei fogo na cara dele, ó Ô, Nico Caramba, galera O negócio vai foge, mano Ô, Nico Ô, Nico Não foge, não, Nico Que vergonha Acertei, acertei, acertei Acertei Nossa, até buguei aqui na barreira, ó Nossa, tem barreira aqui, velho Caramba Que louco, velho Que loucura, mano Não, galera A gente não pode deixar um bruxo desse fugir, galera A gente não Ó o que eu tô fazendo aqui, ó Tô vendo aqui, mano Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui em cima do amarelão com preto aqui, ó Nossa, foi aí, mano Na moral Ah, não Ele não fugiu daqui Não Não fugiu, não Nossa Cara, quase matei Quase matei Vai, Agotei Vai, Agotei Vamos Vamos, Agotei Eita, agora veio Ih, caiu Nossa, que maldito, velho Que maldito Ele tá fugindo muito, velho Ele é pilantra, rapaz Ele é bom de fugir, hein Ele é bom fugindo mesmo, hein Mas caindo, não Nossa, mardito Cabeçudo, velho Bom, deixa ele aí, garçoe Deixa ele aí Mano, já vimos que os feitiços dão um belo dano O cara tá até fugindo muito, né, cara? Mas achei engraçado Poderoso Achei curioso, mano Achei curioso Vamos fazer ele levitar aqui, galera Só de brincadeira, mano E, velho, já era pro Nico, já Ele é um cara, mano Olha Congelou Que boa, garçoe Congelou, cara Mas, bom É isso, galera Deixa o joinha aí Se quer mais vídeo da série aí, mano Porque a gente é a casa que tá mais poderosa Tá mais na frente Ganhou a pontuação lá Deixa o joinha, cara E é isso O que toma na frente são A Lufa Lufa E a Grifinória Então é isso Tamo junto É nóis E fui Tchau Tchau Tchau